Oremos. Nosso querido maravilhoso Deus, obrigada sempre este sábado, obrigada pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, por esse estudo. Queremos te pedir que o Senhor nos guie, que possamos aprender de ti, e abra, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para estar do lado correto no teu caminho. No nome de Jesus, amém. Como vocês viram, a gente vai falar sobre Role Contra o Wage, e eu queria perguntar para vocês por que é importante a gente estudar isso, por que a gente está estudando sobre isso no nosso culto? Porque tem relação com o clamor da meia-noite, com o nosso teste. O Role Contra o Wage é sobre o quê? É sobre a criminalização do aborto. E o que é a descriminalização do aborto, tem a ver com a igualdade? Porque tem a ver com o que a mulher tem direito de fazer sobre o seu corpo. Mas algumas coisas, pertence a ela, a escolha, quanto a essa atitude ou não, fazer ou não fazer. E se não fosse a mulher, quem escolheria? Que outra opção a gente teria? É o Estado? O Estado, né? Ou a igreja? Ou, né? Então, obrigada pela resposta. Então, a gente vai prosseguir. Tá? Então, hoje eu quero falar sobre a história legal do direito ao aborto nos Estados Unidos, começando desde 1973, né? Não antes disso, porque eu achei que seria muita informação, porque tem muita, muita, muita informação mesmo nesse tema. Tá? Então, hoje nos Estados Unidos a gente vê uma luta que tem influência em diversos países do mundo. A gente sabe que as decisões tomadas nos Estados Unidos, elas repercutem em todo o mundo. Mas quem que tá lutando? A gente vê uma, assim, uma divisão entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, a grosso modo. Certo? Mas, nos Zespers a gente tem visto que existe uma ideologia que tem muito peso dentro do partido republicano. É uma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem. Qual é essa ideologia que tem sido discutida nos Zespers que tá muito presente no partido republicano? Os libertários. Ah, ok. Muito bem. Obrigada. Então, se a gente sabe que os libertários, eles, segundo a sua ideologia mais pura, eles estariam contra ou a favor do direito ao abuso? Eles estariam a favor ao direito ao abuso, certo? Porque cada um faz o que quer com a sua vida desde que isso não cause dano à outra pessoa. E, então, por que que o partido republicano tendo essa ideologia libertária tão forte, né, do que diz respeito à direita, sendo um partido da liberdade individual, por que se tornou um referencial do que a gente chama hoje de pró-vida? Por que que isso aconteceu? aqui, com esse pensamento da ideologia libertária, a gente pode entender que ser pró-vida é uma coisa diferente de você ser republicano, porque existem republicanos que são fiéis aos ideais libertários e que não tem problema nenhum de que as pessoas abortem, certo? Mas por que que tá tão facilmente arraigado? Por que que a gente consegue, por que que a gente já relaciona os pró-vida com os republicanos hoje? Então, a gente vai ver mais ou menos por que que o tema do aborto se tornou uma questão tão política. Se a gente vai falar de aborto, a gente pode falar de diversos aspectos e citar o aborto em diversas áreas, seja na área médica, na área moral, na área de saúde, são diversas áreas que podem abranger e a gente pode abordar o aborto de diversas perspectivas, mas se tornou uma questão muitíssimo política dentro dos Estados Unidos e como consequência também no mundo, tá? Ficou claro que ser republicano e ser pró-vida seriam coisas em teoria diferentes? Qualquer coisa vocês podem colocar no chat e a gente pode explicar um pouquinho mais. Se eu falo de pró-vida, qual seria o equivalente usado para se referir então ao outro lado? aos democratas, em teoria aqueles que defendem o direito ao aborto. Eu tenho pró-vida e do outro lado eu tenho o quê? Os chamados pró-escolha, certo? Então de um lado eu tenho pró-vida, do outro lado eu tenho pró-escolha. E já já a gente vai ver por que eles usam esses termos. Na verdade porque os dois lados têm fundamento em dois tipos de linha de raciocínio, certo? os argumentos que eles usam para justificar o seu posicionamento tem a ver com isso. E a gente já vai ver um pouquinho mais por quê. O intuito de hoje é revisar um pouquinho da história do aborto nos Estados Unidos desde Roe vs Wade para cá e um tema bastante delicado. Na última campal o Parminder ele falou a cintura alto de que nós já deveríamos saber qual é a posição do movimento sobre o assunto. Então é por isso que eu decidi estudar sobre porque para mim tinham coisas que não estavam muito claras. Por que o aborto é um tema tão controverso? O aborto ele é proibido no Brasil a gente sabe disso salvo se um feto não tem cérebro ou se pode causar um risco à vida da mulher ou se é uma gestação que vem de um estupro. Mas nos Estados Unidos desde 1973 com a decisão Roe do caso Roe vs Wade foi legalizado em todos os estados. Alguém poderia por favor me explicar em que consiste essa lei em poucas palavras essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos garante o direito constitucional da mulher ter livre acesso ao aborto a escolha da mulher não justificado a partir até desculpa até o momento em que há a viabilidade do feto. Em algumas fontes que eu vi falava que seria até o final do segundo trimestre que seria até as 27 semanas e em outras fontes 24 semanas que é quando na medicina se considera que um feto é viável pode conseguir sobreviver fora da barriga da mãe. antes dessas 24 semanas não é possível então seria mais ou menos esse que o marco de Roe versus Witch. Então aqui a gente vê características então você tem direito ao aborto não precisa ser justificado dentro dos primeiros dois trimestres da gravidez ou até a viabilidade do feto então 24 semanas em que já teríamos um bebê que conseguiria viver fora da barriga da mãe sem necessitar sem necessitar exclusivamente de tudo que o corpo dela pode oferecer sem ser uma extensão do corpo dela uma nexa do corpo dela digamos que mais bom então antes dessa decisão da Suprema Corte o aborto já era legal em alguns estados mas não era legal em todos os estados dos Estados Unidos então isso gerava alguns problemas para as mulheres certo porque a mulher que necessitava um aborto ela precisava se locomover de um estado para outro para você fazer uma locomoção de um estado para outro de que você precisa você vai precisar de um carro se você tem um carro você precisa colocar gasolina ou você precisa pegar um voo ou seja você precisa de ter dinheiro certo você também precisa de ter determinado nível de instrução para entender de que você tem direito àquilo você e assim levando em consideração que somente alguns estados tinham isso permitido a gente já viu que que mulheres de baixos recursos não teriam condições de aceder a esse serviço de saúde vemos que mulheres afro-americanas também eram muito afetadas por isso né por causa da pobreza desproporcional que a gente vê entre as raças e principalmente nesse momento há muitos anos atrás com menos tempo ainda de a gente sair da escravidão é o que mais então havia muitas clínicas clandestinas se eu não tenho um aborto legal no lugar onde eu moro eu necessito realizar um aborto ou eu vou para uma clínica clandestina e qual é a outra opção? é eu tentar fazer isso em casa sozinha eu sou uma adolescente que eu estou grávida então vou tentar fazer isso escondido vou tentar fazer sozinha então muitas meninas muitas mulheres às vezes se lançavam de cima de uma escada usavam algum objeto perfuro cortante um cabide um pedaço de alguma coisa isso é muito perigoso você pode causar uma perfuração no seu útero você pode causar um sangramento muito grande né você enfim é muito arriscado sem falar depois de que esses dejetos podem ficar dentro do útero podem causar infecções e isso pode ir progredindo cada vez mais é e assim se você faz um aborto numa clínica clandestina se algo dá errado pra quem você reclama se aquilo ali não é legal se você está sendo uma fora da lei então assim o fato de de aborto ser legal em somente alguns estados criava uma série de problemas então era necessário que 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 esse serviço de saúde fosse realizado em todo o país que fosse mais acessível a todas as mulheres certo então eu queria começar a falar um pouquinho antes de 1973 porque a gente vai começar a falar desde a decisão do Roe em diante e a gente vai citar também mais ou menos o que aconteceu em cada uma das regências dos presidentes dos Estados Unidos desde então e um desses presidentes é o Ronald Reagan que ele aquele presidente no período ele estava ali naquele período lembra de 1979 a gente consegue localizar muito bem por causa da profecia de Daniel 1140 e 147 de Daniel 1140 mais especificamente então esse carinha aqui ó ele ainda não era presidente mas ele vai ser o primeiro a aparecer ele é o Reagan nessa época em 1968 ele era um governador ele era o governador do estado da Califúrnia certo e esse governador republicano ele assinou uma lei muitíssimo importante que é o ato do aborto terapêutico da Califúrnia deixa eu só escrever esse nome aqui porque aí vocês podem anotar como tá em inglês então essa aqui a lei do aborto terapêutico da Califúrnia deixa eu mostrar aqui pra vocês então em que consistia essa lei os médicos eles tinham a condição de olhar pra uma paciente e dizer não essa paciente aqui eu vou fazer um aborto nela porque segundo meu critério médico ela precisa desse serviço ela precisa disso então beleza então isso foi foi uma lei bastante muito importante muito significativa no momento isso isso causou com que houvesse uma revisão das leis de vários estados principalmente de estados que tinham governadores republicanos que estavam ali né tipo ah meu partido eu concordo com a linha de raciocínio do que o Reagan tem então eu também vou dar uma revisada aqui nas leis do meu estado e muitos então governadores eles suspenderam e facilitaram o aborto para as mulheres em seus estados inclusive no estado de Nova York a lei antiaborto que eles tinham que era vigente desde o século XIX ela foi abolida então é em 1970 em Nova York como repercussão dessa lei que foi assinada por Reagan as mulheres elas podiam então ter abortos dentro dos primeiros dois trimestres sem justificar então o primeiro trimestre vai de uma semana a treze semanas o segundo de um a vinte e sete semanas e o terceiro das vinte e oito semanas até as quarenta semanas até a finalização da gravidez então a gente vê que até as vinte e sete semanas agora em Nova York nos anos 70 as mulheres poderiam abortar sem precisar justificar era livre além disso a primeira clínica de aborto legal do clero protestante de Nova York foi aberta então imagina a repercussão que isso causou em todo o país então foram criados movimentos houve muitas discussões dentro do partido republicano surgiu o comitê de direito à vida houve discussões legislativo isso não agradou os eleitores católicos no estado de Nova York que eram muitos eleitores católicos então as discussões dentro do partido republicano giravam em torno a nossa tradição é uma tradição judaico-cristã assim eles justificavam e por outro lado algumas pessoas afirmavam não a nossa tradição do partido republicano é que um indivíduo possa escolher o que deseja mesmo desde que isso não afete a outras pessoas aqui é que isso soa a libertaria então a gente vê aí que existe uma divisão dentro do partido republicano eles estão discutindo essas coisas por um lado uma vertente do partido republicano está falando nossa tradição é ser uma nação judaico-cristã e por outro lado não na verdade a nossa tradição é ser um partido que preza pela liberdade individual e ou seja a gente tem partido da moralidade versus um partido da liberdade individual bem então mais ou menos o que eu queria falar do que aconteceu em 1968 com o Ronald Reagan ele assinou esse documento e como repercussão alguns estados nos Estados Unidos tinham também governadores republicanos revisaram suas leis isso causou depois muito reboliço muito problema e várias discussões foram trazidas em pauta e também alguns movimentos anti-aborto começaram a surgir algum comentário até aqui alguma pergunta bom então a gente passou de 1968 e agora a gente vai para 1973 e a gente já comentou aqui em 1963 a gente teve esse famoso caso low versus weight que está sendo a gente vê muito em várias notícias até hoje inclusive eu queria só fazer um parênteses dentre os artigos que a tese manda para a gente tem um recurso muito legal você entra lá no no grupo que ela no fórum do whatsapp que ela fez e você coloca para pesquisar lá você coloca a palavrinha que você quer pesquisar se você está estudando sobre um tema você vai encontrar diversos artigos sobre aquele tema por exemplo eu estou estudando sobre o afeganistão eu coloco lá como é que é afeganistão em inglês tradutor coloco lá pesquisar eu vou ter uma gama de artigos que falam sobre a afeganistão então para fazer esse estudo eu dei uma procurada nos artigos que falavam sobre o aborto e tem quase 50 artigos que mencionam pelo menos a palavra aborto às vezes dentro de diferentes contextos e Roe vs. Wade 20 artigos somente sobre isso e existem artigos que são muito recentes mesmo mas eu não vou falar sobre os artigos hoje provavelmente a gente vai ter que fazer outra aula sobre isso porque é muito extenso e quando eu tiver oportunidade de novo a gente vai continuar tá bom fechando parênteses vamos continuar a gente saindo de 1968 para 1973 certo então chegando em 1973 a gente já tinha algumas tentativas anteriores de legalizações locais do aborto certo pessoas que iam para falar lá no 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 judiciário do seu estado para dizer olha a gente precisa de legalizar os abortos aqui no nosso estado várias pessoas fizeram isso houve vários casos mas nenhum desses casos chegou a curte suprema dos Estados Unidos o primeiro caso que chegou à corte suprema foi nesse ano 1973 e foi um caso que iniciou no ano de 1973 anos antes no Texas no Texas o aborto era um crime doloso então houve um um processo que foi aberto em nome em nome de Jane Rowe Jane Rowe era um pseudônimo Sarah Norma McCorvey ela foi esse processo foi aberto por duas advogadas uma se chamava Sarah Weddington e a outra Linda Coffey e elas estavam então defendendo essa mulher que necessitava um aborto versus o representante do estado do Texas nessa cidade chamada Dallas que se chamava Henry Wade por isso o caso se chama Rowe versus Wade Rowe contra Wade então nesse tribunal local do estado a decisão foi em favor de Jane Rowe mas não houve uma mudança na lei então essas advogadas elas apelaram várias vezes foi um processo bastante longo foram várias apelações até que esse processo chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos certo em 1973 três anos depois nesse momento obviamente essa moça já não estava grávida é e a decisão foi em favor de Rowe então e é interessante que quando essa advogada fala e ela relembra do caso pelo qual elas passaram elas colocaram assim está ao contrário mas alguém sabe o que isso daqui significa? Ah isso exato que existem mais outras pessoas envolvidas mas eu não estou especificando quem quando eu tenho por exemplo um trabalho Rowe e outros obrigada Rodrigo então quando eu tenho algum trabalho e eu tenho um determinado número de autores eu coloco ali dois autores e porque significa que existem outras pessoas envolvidas e quando essa advogada fala a a Sarah Weddington ela está comentando o caso ela fala que eles colocaram Rowe e Rowe porque eles estavam se referindo a todas as mulheres dos Estados Unidos inclusive as mulheres que viviam ou seja em que estava fundamentado o pensamento dessa mulher nesse momento não somente beneficiar somente um caso mas a todas as mulheres dos Estados Unidos certo? Eu achei isso muito interessante então o caso então em 1976 foi decidido em favor de Rowe o aborto foi legalizado com esses parâmetros que a gente já citou até a viabilidade fetal você não precisa justificar e a livre escolha da mulher certo? E como que isso foi legalizado qual foi então o parâmetro que essa corte usou para legalizar esse caso? Porque se a gente olhar era extremamente não promissor esse pedido já que a corte contava com nove homens conservadores e eram homens de meia e avançada idade por que que esses homens conservadores disseram sim? Porque qual era o fundamento do partido republicano que a gente viu dentre essas duas vertentes que estavam discutindo uma dessas vertentes diziam a liberdade individual certo? Então eles decidiram baseado em duas emendas e eu gostaria que a gente tomasse nota dessas emendas porque são muito importantes e eu acho que inclusive vale a pena nós estudarmos a emenda 14 e a emenda de número 9 foram essas duas emendas que foram usadas que foram abordadas por esses juízes para justificar de que agora o aborto seria legal baseado no direito à privacidade então a Suprema Corte dos Estados Unidos em 1973 decidiu a favor de uma decisão do princípio de direito à privacidade garantido pela 14 emenda e pela 9 emenda da Constituição dos Estados Unidos certo? Então somente essas emendas não precisaria de mais nada já seria suficiente para garantir a decisão de uma mulher a sua liberdade reprodutiva liberdade reprodutiva é muito mais do que o direito se eu vou cometer ou não aborto é o direito de quantos filhos eu vou ter quando eu vou ter se eu vou ter se eu não vou ter certo? envolve muitas coisas o acesso a métodos anticoncepcionais etc um dos temas que foram levantados como argumentos nesse momento era de que esse feto já era uma pessoa sobre a liberdade e sobre os direitos do feto enfim mas a questão que foi argumentada tanto pelos juízes como por essas advogadas que estavam a favor do direito ao aborto era de que o momento de ser pessoa para diferentes religiões muda inclusive na visão judaica seria a partir do momento em que esse bebê está fora da barriga da mãe ou desde o momento em que ele começa a respirar porque ele tem esse conceito do fôlego de vida que a gente também entende muito bem mas nessa visão judaica para a igreja católica desde o momento da concepção desde o momento da fecundação ou seja quando a célula da mulher e a célula do homem se unem e ali se forma um zigoto a partir desse momento que a igreja católica já se considera uma pessoa que tem o seu direito então para elas então elas disseram olha é muito controvérsia eu decidi e nós não sabemos dizer mas a questão é quem vai decidir o governo ou a mulher quem deve decidir isso e por que essa decisão deve ser assim então assim a gente vê que a questão do aborto nesse momento não era tanto uma questão partidária porque a maioria daqueles juízes que estavam lá eram juízes conservadores eram juízes republicanos senão naquele momento era mais uma questão médica legal não era uma questão moral e religiosa não era uma questão de tradição de conservador de partido porque depois a gente vai ver como o tema da legalização do aborto se tornou uma marionete na mão desses partidos para conseguir eleitores certo é como que o direito da mulher passou a ser um brinquedo para que esses partidos possam disputar e possam ganhar votos ou garantir mais anos no poder algum comentário alguma pergunta eu queria saber em relação assim a gente ajuda nossa raiz é judaica cristã né para o nosso para o nosso conceito não que a gente vai impor isso lógico né que todo mundo a mulher tem que ter liberdade com seu corpo o que ela vai fazer mas para o nosso conceito ser pecado seria a partir do fôlego ou o que a gente aprende na medicina primeiro a partir do qual o conceito certo para a gente fora o íntimo entendeu eu também sou a favor de tudo que a gente tem aprendido mas para fora o íntimo o que seria pecado eu acho que essa questão é uma questão muito delicada e o meu intuito hoje não seria discutir se seria um pecado ou não mas o que a gente está trazendo aqui diante da luz que nós temos de igualdade é a possibilidade dessas mulheres escolherem por si sem ter interferência do Estado sem ter interferência de uma instituição maior e é muito complicado as pessoas são universos é muito complicado a gente dizer porque uma mulher recorre pedindo uma assistência para isso de não poder de não querer gerar de não querer passar para uma gestação e ter um filho a gente sabe que para as feministas desde o início o direito do aborto foi uma questão que ficou muito claro para elas de que que era necessário para a igualdade que as mulheres pudessem decidir quando ter filhos e quantos filhos terem porque a gente sabe que não é a mesma coisa você alcançar dentro da sociedade um acesso ao estudo trabalho enfim se você tem filhos ou não certo e que durante toda a história do planeta as mulheres eram as responsáveis por cuidar desses filhos inclusive é assim hoje no nosso mundo então assim eu não sei responder e a questão tanto para mim nesse momento agora quanto para todas as pessoas que defendem o direito ao aborto é claro de que a gente não está falando de que é uma coisa boa de que é uma coisa bonita de que é uma coisa legal de que você acorda com vontade de fazer isso mas que dentro da complexidade que são essas pessoas e a sociedade em que a gente vive acaba se tornando necessário e que também é necessário o direito de uma mulher decidir sobre seu próprio corpo certo provavelmente não respondeu a sua pergunta mas é isso é bem é uma questão bem difícil eu sinto muito ter perguntado isso porque eu sei que o nosso tema é o direito da mulher do que ela vai fazer com o corpo eu sinto muito essa pergunta mas é uma coisa que sempre me vem à mente então tá bem tá ótimo é isso mesmo acho que todo mundo pensa sobre isso é por isso que o aborto é uma questão tão delicada né porque envolve muitas coisas enfim mais alguma pergunta algum comentário não então essa decisão é em favor de Roe levou a muitas controvérsias muitas discussões e foram levantados movimentos por exemplo o Operation Rescue Operação Resgate né é que era um uma organização de protestantes que eles viam em clínicas de aborto e que eles faziam muito a larga digamos ficavam cantando músicas e ficavam dizendo coisas sobre as mulheres às vezes tentavam invadiam determinadas clínicas e faziam de tudo inclusive conseguiram fechar algumas clínicas é então dentre essas controvérsias e essas discussões que foram levantadas com essa decisão de Roe a gente vê que mulheres médicos centros que realizavam abortos passam a ser perseguidos a ataques a mortes a médicos que são mortos jogaram bombas em alguns centros de aborto enfim então era como que já se realizavam abortos antes mas depois dessa lei é como que você dizer que não isso é legítimo as mulheres podem fazer isso isso causou muita indignação muita raiva e já passou a ser uma questão totalmente inaceitável isso foi um ponto de virada e a gente falando dos direitos da mulher nos Estados Unidos a gente falando sobre o direito a aborto sobre essa história legal eu colocaria isso como o segundo marco o primeiro marco eu colocaria essa lei que o Reagan assinou em 1968 e depois o segundo marco Roe vs. Wade que é super importante e entra em discussão inclusive até hoje né então tá dentro dessas discussões dentro das controvérsias que foram levantadas a gente vê então que o Partido Republicano passou por uma reforma e eu queria perguntar pra vocês a gente não precisa entender muito sobre aborto mas eu queria perguntar pra vocês de outros estudos se alguém sabe quem é esse homem aqui é uma caricatura alguém sabe quem é ele acho que talvez de olhar vocês não sabem mas vocês já ouviram falar de Jerry Fallon né já ouviram falar ah então sim de nome sim mas a gente às vezes não relaciona com a cara da pessoa esse homem ele é um grande agente líder de que movimento político começa com ele tá li os lábios da Carla maioria moral isso Carla então assim nessa época há uma uma coelição entre os conservadores sociais religiosos e políticos pra criar esse movimento pra recrutar eleitores pra que os seus interesses sejam sejam postos em marcha digamos a gente sabe que esse movimento ele tem a ver também com umas escolas segregacionistas só um pequeno parêntese tá pra gente lembrar mais ou menos é que elas pediam isenção de impostos porém é a corte tinha falado de que é se existe racismo a gente a gente não pode dar isenção de impostos para uma instituição que tá promovendo racismo então essas igrejas protestantes elas criam segundo a sua visão bíblica de que a bíblia tava dando respaldo pra segregação racial então eles começaram a argumentar dizendo que era sua liberdade religiosa então o argumento não era olha estamos sendo racistas estamos defendendo a nossa liberdade religiosa certo porque era um racismo zelado porque um racismo aberto explícito em larga escala ele não funcionaria certo da mesma forma que hoje um sexismo aberto não funciona tipo não a minha mulher ser admirada né que é um sexismo muito explícito ou quando a gente olha lá pro meio oriente eles estão usando burka enfim é muito explícito é muito claro a gente olha pra isso mas então quais são hoje os argumentos usados o que vocês acham que seria um equivalente a minha liberdade religiosa nesse contexto de escolas segregacionistas de isenção de impostos qual seria o equivalente pra os argumentos apresentados contra o aborto hoje em alguma opinião olha a gente pode falar de muitas coisas dentre elas né a proteção da saúde da mulher tem pessoas que argumentam assim a religião os direitos do feto a moralidade o uso da emoção porque esse vínculo entre o bebê e a mãe tem muita emoção envolvida então assim eu ainda não vou falar sobre isso agora agora a gente vai deixar pra falar isso depois talvez em outro momento talvez em outro estudo que a gente agora tem um pouquinho tempo mas são argumentos usados hoje certo então a gente estava falando que a decisão do Roe vs Wade causou muitas controvérsias muitas discussões e que teve que causar uma reforma dentro do partido republicano e a gente então falou do Jerry Fowell da maioria moral de que esse movimento político de conservadores sociais de religiosos e de políticos e esse movimento eles olharam pra quem pra que pudesse colocar em vigor os seus interesses eles olharam pra um presidente e a gente já falou dele hoje é esse cara aqui vocês já sabem quem é é o Ronald Friggum olha só mas peraí como assim ele assinou aqui uma lei do aborto terapêutico na Califórnia uma lei extremamente revolucionária dentro dos Estados Unidos que acarretou a derrubada de leis anti-aborto em todo o país olha só o que aconteceu em Nova York ele assinou esse documento pró-escolha por que que a maioria moral o que que a maioria moral quer com esse homem e não é que deu certo né o movimento da maioria moral deu força influenciou as eleições de 1980 a partir de 1981 Ronald Reagan passou a ser o presidente dos Estados Unidos e ele venceu e ele se tornou decoradamente pró-vida ele passou a ser um presidente pró-vida totalmente contra o aborto bastante controverso né então ele ficou aí durante dois mandatos e era uma grande esperança do partido republicano de que depois de tão poucos anos de que essa decisão Rowe entrou em vigor eles pudessem derrubar essa essa decisão do supremo tribunal dos Estados Unidos certo outra figura que a gente vê aí e até já falou disso em alguns estudos essa é a carinha dela creio que a gente não vai saber assim olhando pra cara mais nessa caricatura mas ela é a Phyllis Lafley certo lembram desse nome Phyllis Lafley ela era uma advogada antifeminista e ela mobilizava muitos eleitores usando questões morais inclusive eu queria ler dois trechinhos de coisas que ela falou pra que a gente tenha ideia mais ou menos de quais eram os argumentos usados nesse momento e o que qual era o tipo de moralidade que ela mostrava pras pessoas para que elas entrassem nesse movimento de apoiar o Reagan primeira coisa que eu queria ressaltar e que eu já disse é que ela era extremamente antifeminista certo então isso aqui é uma frase dela olha o movimento pró-família ela que está falando o movimento pró-família e o povo americano não querem a ideologia da liberação da mulher forçada sobre nós todos ou seja estão forçando isso sobre nós as famílias dos Estados Unidos não querem ela é antifeminista e outra coisa também é ver a a Suprema Corte dos Estados Unidos com um vilão tá é um movimento que a gente tem visto hoje no Brasil também de pessoas que dizem que a Corte aqui Suprema do Brasil também é um ninho de cobras então a acusação à Suprema Corte a gente vê aqui olha só o que ela tá falando olha só a Suprema Corte aboliu a oração e os dez mandamentos das escolas públicas extremamente maioria moral isso né forçaram a integração racial forçaram a integração racial entre as crianças nos ônibus escolares liberou a pornografia aboliram a pena de morte desencorajaram o crime e trouxe essa maldade trágica dos nossos tempos em 1973 inventou esse novo direito de matar seu bebê que ainda não nasceu então a gente vê um conjunto de ideias desse moralismo que ela tava que ela pegava nos Estados Unidos eu gostaria muito que a gente lembrasse que em outro momento quando a gente se reuniu outra vez quando a gente falar de presidentes que estão mais próximos aos nossos anos agora na atualidade essa mulher vai aparecer de novo ela morreu em 2016 mas foi o suficiente pra em 2016 ela aparecer aí é apoiando determinado presidente dos Estados Unidos eu não vou falar o nome agora mas com todas essas ideias vocês podem imaginar que ela mesma explica para o nosso próximo episódio bom então a gente tem esse cenário e pra mudar esse problema que eles encontravam agora que era a Suprema Corte ter legalizado o aborto em todo o país pelo aborto ser agora um direito constitucional pra gente mexer nessas questões que estão relacionadas à constituição no que que eu tenho que mexer emenda sim mas eu tenho que em que rama do poder eu tenho que mexer em qual rama executivo legislativo judiciário pra eu ter poder pra eu ter um poder de mudar essa decisão feita pela Corte Suprema eu tenho que mudar os juízes da Corte Suprema certo e como que os juízes da Corte Suprema são estabelecidos isso é uma escolha feita pelo presidente ou seja o presidente que eu escolho determinar o presidente que eu escolho sendo ele um republicano ou um democrata sendo ele um conservador um liberal enfim ele vai colocar juízes que representem aquilo que ele acredita certo ou seja no poder judiciário certo então o Ronald Reagan ele nomeou três três juízes ou seja a gente tem três juízes conservadores entrando na Corte Suprema primeira foi a Sandra Day O'Connor depois foi o Antonin Scalia e o Anthony Kennedy certo ou seja agora nós tínhamos quatro quatro progressistas cinco liberais dentro da da Corte Suprema nós temos sempre nove juízes e cinco é o número mágico que é o que determina a maioria certo então eu tinha justamente cinco já juízes conservadores beleza então a gente falou mais ou menos do que aconteceu com o Ronald Reagan que foi o presidente que seguiu justo a essa decisão do Roe vs. Wade certo depois do Ronald Reagan a gente tem agora o Bush o Bush pai certo em 1980 ele tinha dado uma declaração de que ele era totalmente contra a uma emenda constitucional anti-aborto e esperava assim então que ele fosse uma pessoa pró-escolha porque ele já tinha falado eu sou contra tirar o direito do aborto às mulheres só que se a gente parar pra pensar bem ele era o ex-vice-presidente ele foi vice-presidente do Ronald Reagan ou seja ele tava ali na mesma sacola então inclusive em 1992 essa mulher a a a a a ela falou é vocês têm que entender que a coluna dorsal do 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 Bush somos nós a gente eu preciso aqui as pessoas têm que entender que agora os pró-vida são a espinha dorsal que sustenta George Bush ou seja a gente vê o quanto isso é uma questão política acabou então ele também nomeou mais um mais um mais um juiz o Clarence Thomas certo então 1992 a gente vê um terceiro marco nossa eu tinha até escrito aqui mas ia ficar espelhado depois daquele daquela lei da Califórnia a gente tem o Roe vs. Wade e o terceiro marco seria em 1992 esse esse caso aqui que foi também a Corte Suprema que é o Planned Parenthood da Pensilvânia versus Case Planned Parenthood seria como planejamento familiar essa empresa tem muitas clínicas que antes mesmo da legalização do aborto eles faziam muito aconselhamento ensinavam as mulheres a usar métodos anticoncepcionais enfim e depois que foi legalizado essa clínica levou um tempinho até começar a fazer aborto mas também oferece esse serviço dentro das suas clínicas que existe em mais de um estado dos Estados Unidos então essas clínicas estavam contra Kate que era uma advogada enfim que estava então contra então isso aconteceu em 1992 e foi uma surpresa porque todos esperavam que Roe caísse nesse momento só que três juízes que foram nomeados por republicanos eles decidiram não derrubar Roe vs. Wade mas fazer uma formulação dessa lei de fardo indevido basicamente o que que aconteceu aqui alguém já ouviu falar desse caso então é essa a decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos nesse momento foi a seguinte o aborto não foi proibido por quê porque para a 14ª emenda dos Estados Unidos as mulheres têm o direito de fazer isso por direito à privacidade porém eles colocaram pedras nos caminhos das mulheres eles permitiam que que o Estado tentasse persuadir as mulheres a manter essa gravidez certo olha só em 1982 havia na Pensilvânia uma lei de controle de aborto da Pensilvânia que haviam cinco coisinhas nessa lei dentre elas três delas você tem um período de espera ou seja eu vou ao médico e falo eu quero ter um aborto eu tenho que esperar um determinado tempo até que isso possa ser dado a notificação ao cônjuge não a gente vai precisar da autorização do seu marido e o consentimento parental para meninas que fossem menores de idade ou seja não importa se você está com medo que seus pais têm que saber se você está grávida assim então assim esses três juízes se reuniram e tomaram uma decisão conjunta reconhecendo que a décima quarta emenda era suficiente para defender o direito do aborto mas eles eles misturaram isso com algumas coisas dessa lei de controle do aborto da Pensilvânia fazendo que a configuração ficasse mais ou menos assim os estados poderiam fazer restrições estatais ao aborto no primeiro trimestre diferente de Roe certo e que nada pode impedir uma mulher a ter um aborto até a viabilidade do feto agora seria inconstitucional colocar um obstáculo substancial no caminho de uma mulher que busca um aborto de um feto não viável e para Roe versus Wade não importa você colocar um obstáculo substancial no caminho de uma mulher que busca um aborto para Roe já era super errado que obstáculos são esses são as restrições que a gente vê inclusive nos dias de hoje aumentando cada vez mais e dificultando o acesso às mulheres ao aborto a única coisa que caiu dessa lei de controle do aborto da Pensilvânia foi a notificação do cônjuge o resto tudo em vigor ou seja Roe versus Wade foi modificado por esse caso Casey então os estados agora teriam mais poder de impor restrições e de dificultar o acesso dessas mulheres ficou claro mais ou menos em que consistiu sim qualquer coisa vocês podem falar tá bom que não tem problema em tentar explicar melhor não mas então a gente vê esse marco que também foi um marco muitíssimo importante na história desse processo legal então eu vou colocar aqui em 1973 a gente teve Roe versus Wade em 1992 a gente tem esse caso da Planned Parenthood da Pensilvânia versus Casey e a decisão então foi em favor de Casey tá não da empresa Planned Parenthood e o que mais então as implicações disso foram maiores restrições diminuição do tempo em que os abortos podem ser feitos a lei do ultrassom que também foi instituída depois disso a lei do ultrassom é o seguinte você tá lá vai fazer um aborto na clínica e aqui eu tenho uma tela do ultrassom e eu vou mostrar olha isso daqui é a perninha do feto isso daqui é o coração batendo e isso daqui é tal coisa assim a lei do ultrassom ela obriga o médico a descrever tudo que está no ultrassom para a mulher eu não sei se vocês concordam com isso mas pra mim isso é uma uma ai gente tortura psicológica pra alguém que tá fazendo um aborto não é uma não é uma decisão fácil né mas é uma maneira de o Estado persuadir uma mulher a deixar de fazer aquilo então assim sem falar assim em sanções mais impostos que essas clínicas tem que pagar a proibição do atendimento de telemedicina hoje nos Estados Unidos o maior meio de cometer abortos através de pílulas que você toma no primeiro trimestre ali nos primeiros dias da gravidez e o meio principal em que essas pílulas são tomadas ou de uma maneira muito frequente é por telemedicina você tá ali em contacto com o médico ele fala você toma isso e isso e aquilo então eles começaram também a proibir consultas por telemedicina e a venda dessas pílulas enfim então assim são várias implicações várias restrições que se deram e que os Estados agora tem o poder de fazer pra dificultar o acesso das mulheres ao aborto e a gente vê que é mais o que é isso digamos o número de clínicas que oferecem esse serviço vai diminuir e novamente a gente vai entrar ao como era antes de Roe vs Wade que eram mais difíceis pra aquelas mulheres que não tem tantos recursos mais difíceis pras mulheres afro-americanas enfim aí a gente vê o quanto que é importante que vocês estavam discutindo esses dias sobre interseccionalismo dentro do feminismo da terceira onda do feminismo que a gente tem que considerar todas essas coisas e não somente o fato de você ser mulher mas os diferentes problemas da sociedade que podem ser entrelaçados e potencializar pra uma desigualdade certo então a gente vai falar até aqui hoje eu acho que já foi bastante informação e a gente ainda tem mais alguns marcos dentro dessa luta de que falar quatro marcos além da lei que foi assinada na Califórnia por Reagan Roe vs Wade esse Plan vs Casey depois a gente tem uma em 2016 e uma em 2022 agora neste ano que está acontecendo e que a decisão disso aqui se prevê para junho certo ou seja este mês por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e a gente entender essa história então a gente ainda falta falar sobre esses dois marcos legais a lei do aborto no Texas que aconteceu em setembro do ano passado e tem vários artigos sobre isso que até se mudou se você for lá olhar em setembro tem acho que tem uns quatro só na data que ela que essa lei do Texas aconteceu e ainda falta a gente falar sobre outros os presidentes que seguem a isso né o Bill Clinton o George Bush o filho o Obama e o Trump tá bom então é isso gente espero que tenha sido útil alguém tem alguma pergunta ou algum comentário pra fazer Carol queria que você repetisse essa última lei agora que você falou que tá fresquinha que você passou rápido eu não entendi essa de 2022 você mostrou no no quadro a de 2022 a DOBS versus Jackson Women's Health Organization é DOBS versus seria DOBS versus a organização de saúde da mulher Jackson eu não falei dela eu somente citei pra dizer de que a gente tem mais dois marcos muito importantes de casos da cor suprema e que a gente vai falar sobre essas duas disputas dentro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos na próxima aula pra gente mais ou menos ter uma ideia de onde que a gente tá andando certo mas ainda não falei nada sobre isso não tá mas se vocês quiserem procurar sobre isso é isso DOBS versus Jackson acho que colocando DOBS com dois Bs versus Jackson vocês já encontram bastante coisa Alguém gostaria de finalizar o oração Senhor nosso Deus queremos te agradecer por esses momentos que estamos juntos na tua presença e queremos pedir Senhor a tua iluminação a tua guia diante desses assuntos que são tão delicados tão complexos e ao mesmo tempo tão necessários neste momento que nós estamos vivendo ajuda-nos ó Deus a estudarmos mais aprendermos a refletirmos sobre tudo e a tomarmos sábios decisões obrigada Senhor por ter inspirado a Carol a trazer esse assunto a esta noite e ajude também Senhor a cada um de nós a a pensarmos sobre isso Senhor e também procurarmos nos envolver cada dia mais e termos sabedoria diante de todas essas coisas que se apresentam na nossa frente pedimos uma boa noite de descanso e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus amém c a